O prefeito Wilson Reis, ao lado do ex-prefeito Washington Reis e dos deputados Gutenberg e Rosenberg Reis, inaugurou neste sábado, 25 de junho, a revitalização da Praça Sabará em Jardim Primavera, 2º Distrito de Duque de Caxias. O prefeito Wilson Reis participando de mais um evento no ritmo acelerado, semana de várias inaugurações, lançamento de obras, né prefeito? É verdade, Jardim, boa noite, boa noite a todos no nosso alcance, da nossa voz. Realmente mais um lançamento, o povo alegre, uma revitalização de uma praça, foi feito há muito tempo, mas naquela época não tínhamos os aparelhos que temos hoje, como o playground e a academia outdoor, que é comum em nossas praças. E aqui fizemos isso agora, iluminação alegre, enfim, uma nova vida a praça, uma nova vida com esses acréscimos. E muitas obras estão sendo lançadas. Nós, nesse momento, iríamos lançar sete obras hoje, mas não lançamos, não pela obra em si, mas pelo seu material, né, que vai compor os aparelhos, como hospitais, são camas, mesas, etc. Também a Fundec, a Fundec, nós estamos na 27ª já, né, Fundec, que é a nossa escola técnica. Realmente estamos crescendo em todos os ramos, em todos os ramos nós estamos crescendo. É no ramo da medicina, no ramo técnico, no ramo da educação, enfim. Nós, Caxias, estamos vivendo o seu melhor momento. Isso graças a Deus e graças a mão de Deus sobre escolher o Austin Reyes, né, que vem governando a cidade por um bom tempo e tem um coração nessa obra. Deus abençoe. Prefeito, mais uma semana de lançamento, de inauguração. O senhor está no ritmo, como se estivesse ainda no primeiro dia, na primeira semana do governo do senhor. O senhor consegue, prefeito, manter esse ritmo? Nas ruas, inaugurando, cumprimentando, sendo recebido com o maior carinho da população aqui do município de Duca de Caxias, com muito amor. Tardano, é a nossa vida, né, é uma rotina que Deus deu pra gente e semana, a partir de amanhã, até sábado, até dia 1º, é o período que a gente fica impedido depois de participar de inaugurações e lançamento de obras. Então, será uma semana mais intensa, muita coisa bacana. E nós vamos dar continuidade, o prefeito Wilson, o Wilson também com os vereadores que não estão disputando o cargo eletivo, vão poder continuar o trabalho de Duca de Caxias, nós vamos parar, só que na hora que ficar tudo pronto. E está tudo contratado. Obras de macro-dranagem, creches, escolas, vias, pontes, nós vamos ligando, estamos ligando o Duca de Caxias da Mauá, que é por trás da Reduc, vamos lançar obras essa semana, obras gigantes, viadutos da Rio Teredópolis, viadutos do carreteiro, viadutos de rodovias federais, mas obras em parceria com o governo do estado, com o governador Cláudio Castro. Então, graças a Deus, nós colocamos o Duca de Caxias como um ponto fora da curva no país. É a cidade que mais acontece investimentos hoje, é a cidade que mais cresce de uma forma sustentável, atraindo empresas, gerando emprego, aquecendo o comércio, melhorando o comércio, enfim, garantindo condições de vida para todos. A praça ganhou um novo campo de grama sintética, playground, academia de ginástica, pintura e iluminação de LED. Deputado, mais uma inauguração importante aqui no segundo distrito. Foi uma semana intensa, ontem inclusive com a participação do governador, que foi entregue ali mais de 2.400 aparelhos auditivos, cuidando das pessoas aqui no município do Duca de Caxias, não só dos municípios, mas também no estado do Rio de Janeiro todo. Gostaria que se fizesse um comentário sobre essa semana e um balanço de como é que foi daqui para frente. Hoje, semana pesada de trabalho, graças a Deus, que eu falei no palanque. Segunda, domingo, nós estamos inaugurando e lançando obras. Semana intensa, lançamento de obras, inauguração, fui para Brasília, voltei. Fizemos aquele grande evento no Centro de Audiologia, no Moacir, entregando 2.400 aparelhos. Outra vez entregamos 2.500. É a cidade que mais entrega aparelhos no Brasil, tá? E aparelhos importados, de qualidade, quero parabenizar o prefeito Ilso Reis. Tem dado continuidade a esse grande legado de Austin Reis, o Rosenberg no estado, trazendo um pacote de obras. Juntar a parceria do governo do estado, governo federal, prefeitura, está sendo investido mais de um bi em Duca de Caxias. Aonde você vai, do primeiro ao quarto distrito, você vai ver a obra. Infraestrutura, saneamento básico, iluminação a LED, praças novas, áreas de lazer, reforma de escolas, construção de escolas novas, construção de creches e tantas coisas, macro-drenagem, muito investimento também. Tantas coisas sendo feitas em Duca de Caxias. Esse palanque político da credibilidade, da verdade, da lealdade que tem reconstruído a nova Duca de Caxias. Participaram do evento os vereadores Celso do Alba, presidente da Câmara Municipal, Valdeci Nunes, líder do governo, Júnior Reis, Serginho e Eduardo Feital, e os secretários João Carlos Grilo, de obras, e Eduardo Moreira, de ciência e tecnologia. Valdeci, líder do governo, que maravilha a restauração aqui, não só desse campo, dessa região aqui, mas todo o bairro. Você fez um comentário, faça um pouquinho. Jardane, a gente fica muito feliz de tudo o que vem acontecendo no segundo distrito. Em Caxias como um todo, o ex-prefeito Austin Reis iniciou uma grande transformação da cidade, coisa que a gente agradece muito ao atual prefeito Wilson Reis, de estar dando continuidade. E a Praça do Sabará foi uma luta árdua para a gente conseguir essa reforma que há muitos anos a população pedia e não acontecia. Mas graças a Deus está aí esse patrimônio para a comunidade.